É isso aí meus amigos, gostaram? Com certeza, não tem como não gostar. Moraes Show é o nome disso, Moraes Show, o xanadinho da gaita. Agora ele vai mostrar para nós a sanfona que tomou a fazenda dele, né? É isso aí Moraes, a relíquia. É relíquia, né? Vamos mostrar a relíquia aqui, olha. 200 anos que isso foi fabricado, hein? É, essa é boa, tem um som. Até que eu não fiz questão de trocar a fazenda não, porque relíquia você já viu, não tem preço, né? E o cara só trocaria na fazenda, ele falou assim, não, até que na fazenda, até que na minha relíquia não podia não, mas até 10 alqueiros de terra ajuda. Mas tem um fato curioso, as pessoas de casa estão achando que isso aqui é gozação, mas é verdade. Há pouco tempo eu estava internado em Belo Horizonte, foi um amigo lá de BH, sanfoneiro, no visitar. E a minha mãe estava me acompanhando, né? Aí na hora que ele chegou, nós começamos a conversar, eu falei, mãe, ele trocou um carro novo, em uma Dallapê 120 bar. Aí a minha mãe não pula, mas você fez isso? Eu falei, e sua mulher não brigou não, né? Ela separou de mim. Mas bom, então gente, está achando que é brincadeira? Não é brincadeira não, essa é a história verídica, verdadeira do nosso amigo Moraes Show. Cura, boa e crua. É, Moraes Show, Dene Moraes, como é conhecido aqui no Vale do Aço, todo mundo conhece. O Dene Moraes trabalhou quase 20 anos na melhor casa noturna da região. O antigo, saudoso dançaterista. E nós vamos agradecer a todos vocês. Não se esquecer, gente, inscreve no nosso canal, é Maurício Sertaneiros no YouTube, o canal mais sertaneiro do YouTube. Aqui só toca modão, né? E o Moraes também, o endereço dele é Xanadim da Gaita. Xanadim da Gaita. O canal dele no YouTube. Tem toque todo dia, está postando vídeo lá, tá bom? Então agora ele vai mostrar aí se valeu a pena. Eu acho que valeu demais, né? Fica na boa companhia de Moraes. E o Moraes, mais uma vez, muito obrigado. Fica na boa companhia de Moraes. 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 Fica na boa companhia de Moraes.